Fala galera, vamos continuar aqui na Della Riva, vou trabalhar mais uma passagem da Della Riva aqui. A passagem eu gosto muito de fazer. O que acontece? Quando meu adversário está fazendo a Della Riva aqui comigo, ele gosta muito de ficar, principalmente quando ele faz uma pegada aqui na minha calça, começa a me travar muito. Eu vou abrir aqui e ele começa a conseguir me chutar e eu não estou conseguindo entrar. Ele conseguiu tirar um pouco da pressão do meu quadril aqui, com dificuldade de entrar. Conseguiu quebrar minha postura, com dificuldade de abrir a base dele aqui. Eu vou dar uma pressionada e quando eu voltar, eu abri um espaço para minha mão entrar. Está vendo? E vou fazer essa pegada na manga dele. A maioria das pessoas que fazem Della Riva, elas não tem uma barra tão eficiente para o mesmo lado que elas estão fazendo. Eles se defendem muito bem para cá e para lá e são ruins. Quando eu chego aqui, a maioria deles vai se atrapalhar. então eu vou fazer aqui ó. Só que daqui ele vai continuar me puxando e fazendo força aqui para quebrar a costura. Então, eu vou descer, puxar a manga dele e vou passar aqui. A gente vai trabalhar isso de outro ângulo agora. Deixa um pouquinho para cá. O Léo vai trabalhar aqui. Eu normalmente vou tentar o que? Aquela primeira que eu fiz, né? Que é vir aqui abraçar, se ele quebrou minha postura e conseguir ó. Tirar minha pressão do quadril. Me afastou, eu não estou conseguindo voltar. Está difícil. Ele está puxando minha postura e chutando lá. Então, eu perdi aquela minha pressão. Ficou ruim de entrar naquela minha pressão. Por mais que eu vou entrar agora, ele vai quebrar minha postura também, ó. E aí daqui, o cara que vira em bola bem, essas coisas vão acabar entrando. Eu não posso perder esse time. Então, olha. Vai com essa pressão, ó. Eu vou dar um xingado aqui, ó. Só uma pressão. Como se fosse uma ajoelhada aqui, rápido. Na volta, ó. Eu estico minha perna e passei. Já faço a pedrada aqui. Ele não consegue mais entrar na Della Riva. Entendeu na entrada Della Riva? Então, eu não lê a Della Riva dele. Começa a afundar a perna de cá. Depois a gente já faz no outro ângulo aqui. Mas eu começo a afundar a perna de cá. E ele não consegue entrar na Della Riva lá de novo, Léo. Só para a galera ver. Não tem mais pressão. Agora, ó. Eu vou ajoelhar para cá. Puxo aqui estourando, ó. Puxo o braço dele. Coleco o quadril. E volta. Vamos fazer o último ângulo aqui. Ó. Então, ó. Não consegui entrar direito, ó. Estilingado. Voltei. Fiz a pegada. Afundei. Tá vendo? Agora, afunda a perna dele aqui, ó. Pra ele não ficar me chutando mais. Chuta. Olha. Ó. Pesei. Agora, ó. Vou ajoelhar a outra. Pena, ó. Jogo essa pra cá. Ajoelhar a outra pra estourar. Passei a guarda dele. Passei. Passei. Passei.